Muito bom dia amigos, aqui é o canal Roberto TVC, o canal do esporte amador. Estamos hoje aqui no Complexo Tancredo Neves, onde está iniciando aqui os Jogos Estudantis 2023. Estamos recebendo aqui nesse momento o secretário de esporte Lucas do Sarney e também o secretário adjunto Júnior Bizer. Vamos primeiro ter a palavrinha aqui com o secretário de esporte Lucas do Sarney. Lucas, bom dia, mais uma tarefa a ser cumprida aí pela secretaria e você à frente como secretário. Bom dia. Bom dia Roberto, realmente mais uma ação esportiva que será realizada saindo do papel através do governo Bruno Silva. Competição S que é os Jogos Estudantis 2023, onde que tem em parceria na organização a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Educação, a Secretaria da Juventude e a Secretaria de Administração, onde que é representado pelo governo, pelo prefeito Bruno Silva. Secretário, eu inicio hoje as atividades esportivas dos Jogos Estudantis 2023 e quais as modalidades foram preparadas para este ano aqui em Coelho Neto? Roberto, quero até destacar uma das modalidades que vamos executar, que é o vôleibol, o vôlei de areia em dupla. Há anos essa modalidade não era executada em jogos escolares e esse ano a gente vai estar trazendo de volta. E sobre as modalidades nós vamos ter o futebol de campo, o futsal, vamos ter o vôleibol, vamos ter o handebol, que será executado nessa semana de Jogos Estudantis. Sabemos que esses Jogos Estudantis, nas outras datas anteriores, costumeiramente eram realizados somente no Irã Sousa. E às vezes, quando era futebol, trazia aqui para o Tancredo. E além dessas praças esportivas das duas, que costumeiramente foram usadas, ainda existem mais outras praças que foram agregadas para esses Jogos? Quero até destacar essa parceria nesses Jogos Estudantis. Agradecer a parceria do Instituto Federal, o IFM, o Educa Mais, que é a escola Magno, Carlos Magno, por estar fazendo parte dessa ação esportiva em 2023, onde Jogos serão executados na quadra do Magno, da escola Magno, na quadra de areia do IFM. E isso tudo se tornou algo de alegria para nós, trabalhar com essas parcerias. E, graças a Deus, os Jogos não vão ficar concentrados só no ginásio Irã Sousa e nem no estádio do Tancredo Neves. Será ampliado. E isso só acontece quando trabalha em parceria, quando um trabalho com seriedade busca valorizar os desportistas, os amigos se aproximam e as coisas ficam mais fáceis de ser executadas. Secretário, começam hoje as atividades aqui com os Jogos Estudantis, hoje quarta-feira, dia 20 de setembro, e vai durar até que dia e que dia vem já as finais dessa festa esportiva Estudantis em Curio Neto? Como você citou, iniciou hoje e vamos até segunda-feira. As finais de futsal, handebol, termina na segunda-feira. Mas sábado já tem finais do futebol de campo, o vôleibol. E quero até agradecer o apoio do nosso prefeito Bruno Silva por estar dando total apoio nesses jogos, onde pessoas já estavam falando que não iam sair, o prefeito demonstrou que realmente ele é um amigo dos desportistas colinetenses, onde já estamos trabalhando para resgatar o esporte colinetense. E os Jogos Estudantis jamais iam sair, Roberto, do cronograma da Secretaria e do governo Bruno Silva, porque querendo ou não, faz parte. E graças a Deus nós estamos ampliando, trazendo novas modalidades, porque a tendência é alcançar o máximo de modalidade possível para nós ter mais atletas. E quem sabe o futuro bem próximo, ter até atletas profissionais disputando e levando o nome de Coelho Neto para fora. Muito bem, secretário, muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe. E que você e toda a sua equipe possa ter sucesso aí nesses Jogos Estudantis deste ano 2023 aqui em Coelho Neto. Eu quero agradecer a sua pessoa, quero também agradecer a equipe da Secretaria de Esportes por estar unido, do secretário adjunto, por estar fazendo parte desse trabalho. E sem uma equipe unida nada acontece, né, Roberto? E a união faz a força e graças a Deus está sendo possível as nossas ações a serem realizadas. Porque trabalhamos com união e só tenho que agradecer a cada um. Ok, obrigado secretário. Vou pegar a palavrinha também aqui do secretário adjunto, Júnior Bezerra. Júnior, mais um trabalho, mais uma competição sendo planejada aí pela Secretaria de Esporte e sendo executada já também a partir de hoje. E para você, como secretário adjunto, como é que você se sente fazendo parte desse grupo que está unidos aí em prol do esporte coelho netense? Roberto, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer mais uma vez poder ceder essa entrevista para você e toda a sua equipe. É um momento, assim, de muita felicidade para todos nós. Referente falando como parte dessa família Semel, é muito gratificante. É um momento importante para essa juventude. Mais uma edição sendo realizada com sucesso. Quero exaltar aqui o trabalho da frente da pasta do nosso amigo Lucas, que tem feito um grande trabalho juntamente com toda a equipe, se esforçando 24 horas. Agradecer o apoio do prefeito Bruno Silva, das secretarias de administração, da secretaria de educação, de todos os envolvidos para que pudesse sair com sucesso e tirar do papel aquilo que algumas pessoas chegaram a mencionar que não saía. E dizer que essa garotada, Roberto, para essa garotada, eu que já fiz parte na minha infância, Lucas também, todos nós tivemos essa oportunidade, essa gestão do Lucas à frente da pasta da secretaria jamais deixaria de ter esse incentivo, juntamente com o apoio maior do nosso prefeito Bruno Silva. e vamos, com fé em Deus, ter uma edição maravilhosa e para o ano e para o ano, outras virão melhor ainda mais. Ok, obrigado aí, secretário de Junto, que Deus abençoe e que vocês possam ter sucesso nesse trabalho dessa semana e para sempre aí, enquanto durar aí a parceria da secretaria de esporte. Com certeza, eu que agradeço a todos vocês, um abraço a todos aí da telespectadores, a todos os desportistas de Coelho Neto e dizer que nós estamos aqui à disposição para o que der e vier. Um abraço a toda a garotada, aqueles que não estão jogando neste momento lá na quadra do esporte virançoso, que nós vamos também prestigiar esse momento, na escola Magno Bacelá também e dizer a todos vocês que estamos aí, com fé em Deus, vamos terminar essa edição com sucesso. Muito bem, aí falou então o secretário de esporte, Lucas do Sarney, e o secretário de Junto, Júnior Bezerra, em relação aos jogos estudantins que começam hoje. Aqui, Roberto Lima, direto do Tancredo Neves, para o canal Roberto TVC, o canal do esporte amador.